Eu sou doqueiro do Lampadão Sobe, sobe, sobe até em cima Esta gostosa é a tentação Eu sou da Salgadeira, Mato Grosso, também viu Agora esta dança vem ganhando o Brasil Vai, 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 Mr. Gold, vai Mas é bom e me satisfaz Remexe, bem gostoso, no Rambadão de Mato Grosso Retorca, remexe, com revolução As mototeiros no Lampadão Retorca, imagine! Feche por minha fantasia, minha imaginação Tanto rebolado com a morena Como pente Que emoção do meu peito no abração Esse dia se cansa até em paz Revolante no pausão Sobe, sobe, sobe até em cima Esta gostosa tentação Eu sou uma jogadeira Mato Grosso também viu Agora esta mesa vem criando o Brasil Vai, 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 isto é bom demais Vai, rebola e me satisfaz Remédio, bem gostoso No armadão de Mato Grosso Revolta, remédio, com emoção É o bototeiro do armadão 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 É o bototeiro do armadão